Eu fui tocado por um testemunho que recebi do missionário Nelson Samu, esta semana. Então, ele me manda mensagem e diz, aposta, veio uma irmã à célula lá do Zempito, mas ela não é da nossa igreja, Nações para Cristo. E a irmã, quando veio, tornou explícito, disse, eu desloquei-me da minha casa para cá, eu não sou membro da igreja, Ministério da Nações para Cristo, não sou membro. E também eu não estou aqui para ser membro. Só que eu tenho um problema, é que já há dias estou a tentar me subscrever na plataforma, porque eu assisto o Kingdom TV e mudou e abençoou a minha vida. Eu sou de uma outra igreja. Mas eu vim cá só para pedir que me ajude a me subscrever nessa plataforma, está a me abençoar. Eu disse ao missionário para ligar para a irmã, para poder vir hoje, porque ela nunca me viu assim ao vivo, para poder me ver. Ela não veio cá para ser membro dessa igreja. Ela veio cá porque é parceira da Kingdom TV, mesmo não sendo membro dessa igreja. Então, vemos aí logo que os parceiros da Kingdom são aqueles que compreendem a visão e apoiam para que almas sejam salvas. Porque alguém pode ser membro dessa igreja, mas um membro não útil para a visão de Deus. dizemos assim, você é um membro, mas você não é parceiro. Você é um membro importante, mas não é útil. Mas essa irmã, ela não é dessa igreja e nós não estamos aqui para lhe convencer a ser dessa igreja. Mas o que ela está a fazer vai ajudar a salvar pessoas, porque ela mesma, a vida dela ficou melhor para assistir Kingdom TV. e antes de eu entrar, eu queria, não sei se a irmã veio aqui, missionário Sam, chamar a sua irmã, só para ela me ver a ouvir. que ela está a sua irmã. Deus é um missionário. Aleluia. Sim, pai. A irmã veio cá e está mesmo dirigindo-se. A irmã veio cá e está a sua irmã. Vem, vem, irmã. Suba no altar do apóstolo, para aqui. Nós não estamos aqui para tornar membro daqui. Você já é membro, é cidadã do reino, que faz parte da Kingdom. Como está? Estou bem, na graça do Senhor. A irmã é de que igreja? Sou da igreja católica. Mas eu comecei a assistir, porque tem duas irmãs que são filhos desse ministério. Uma é da célula dos impetos. Num dos dias, o apóstolo estava a dar um culto, ela disse, mana, assista a esse culto, é muito tocante. A partir daquele dia, eu passei a seguir os cultos desse ministério. Não perco nenhum culto. Oh, glória a Deus. Todos os dias. Assisto o culto das quartas-feiras, assisto a mãe apóstola quando está na intercessão. Até no serviço, sempre me perguntam por que eu estou com auriculares quando trabalho e assisto o culto dos domingos. Mudou a minha vida. Oh, glória a Deus. Aprendi a orar. Aprendi a buscar Deus. Aprendi a palavra de Deus. Mas no dia, depois do fim do ano, o pai apóstolo e a mãe sumiram. Acho que por uns 20 dias. está vendo que ela acompanha mesmo. Então, voltaram. O primeiro culto que deram foi um culto que me tocou muito e falaram muito das plataformas. E naquela noite, quando eu fui dormir, eu tive visita apostólica. a mãe apóstola, a mãe apóstola, a me dizer, a pastora Jennifer, a me dizer, não se preocupe, as tuas lágrimas estão enxugadas, mas estava acompanhado pelo pai apóstolo. Naquele dia, eu vi o quão era importante nós sermos parceiros, porque afinal de contas, mesmo de casa, mesmo de longe, conseguimos aprender, conseguimos transformar as nossas vidas. Quando comecei a assistir, eu estava com uma dor nas costas, que até cheguei a fazer fisioterapia. Não melhorou. Mas durante o processo de assistir, a dor desapareceu. E eu agradeço muito a Deus. Oh, glória a Deus. Vocês estão a ver, este é um dos maiores testemunhos do impacto da Kingdom TV. Porque a irmã não é membro desta igreja, mas ela acompanha todos os cultos, até sabe quando é que o apóstolo e a pastora estão, quando não estão. Inclusive assiste a hora da mulher intercessora às terças-feiras. Vocês estão a ver, e pela graça de Deus, Deus nos usou para aparecermos em sonhos para ela. E a pastora Jennifer disse a ela para não se preocupar mais, que as lágrimas dela foram enxugadas. E Deus resolveu os problemas dela, sem ela nunca ter pisado aqui fisicamente, sem nunca nos ter visto assim ao vivo. isso é o impacto da Kingdom TV. Isso nos encoraja a investirmos na Kingdom. Quantas outras irmãs iguais a ela foram tocadas, mas nunca tiveram oportunidade de aparecer aqui? Quantas outras e quantos outros? Isso é um sinal de que se os, entre aspas, membros desta igreja não quiserem ser úteis, Deus está levantando pessoas de longe, porque a visão é de Deus, não é do honor. E Deus sempre vai sustentar a visão, porque é Deus. Sabe que há muitos dos irmãos aqui, Deus nunca usou o apóstolo ou a pastora para aparecer para vocês em visões, mas nós estamos a aparecer para pessoas que nunca pisaram aqui, nunca nos viram fisicamente. há um sinal que você honra e há um sinal que te abençoe, que lhe abençoe. Não, se hoje tivéssemos que dar testemunhos do impacto da Kingdom TV, eu iria para casa com o testemunho da irmã, porque o testemunho dela é imparcial. Vocês vão perceber? Por que é imparcial? Porque ela não é daqui. Ela está dando um testemunho sem juízo, de valor, sem nada acrescentar. Ela está dizendo aquilo que aconteceu com ela assistindo a Kingdom. E como se chama a irmã? Isabel Dalila Jeremias. Irmã Isabel Jeremias. Qual é a mensagem que dá aos outros irmãos que não são desta igreja? Mas que gostavam também de assistir a Kingdom TV ou gostavam de ser parceiros da Kingdom? Que mensagem lhe deixaria para eles? Bom, para ser muito coerente, eu diria o seguinte, vamos deixar de olhar o seu testemunho ou depoimento é imparcial, então fala como quiser. vamos deixar de olhar para aquele menino, aquele moço que está que está enganando as pessoas para ganhar dinheiro. Vamos olhar para aquilo que ele traz para o bem da nossa humanidade. vamos ser parceiros não para ele vamos ser parceiro para tocar muitas almas que ainda precisam dessas palavras e ainda digo mais mesmo no meio da minha família eu ando em suas canais. Amém. Oh, glória a Deus. Eu se não fosse por causa das apresentações que tenho aqui o meu culto terminava hoje. Por quê? Porque eu sei que a Kingdom TV está a mudar vidas e esta é uma das vidas. Já imaginaram já imaginou a pastora se nós se Deus levantasse mil pessoas com o coração desta irmã? Mudaria muito alcançaríamos mais almas para Cristo Jesus. E ela nem chegou de pedir encontro com o apóstolo. Ela ia à célula para pedir saber como se subscrever. É isso que ela queria. Não ia dizer peço marcar com o apóstolo quero lhe apresar minhas preocupações. Não. Nós já aparecemos para ela em sonhos. Tudo foi resolvido. Mas há uma coisa muito interessante. O ver diz-me dela vamos para adorar para aquele menino que quer enganar as pessoas estorquir as pessoas. a mentira tem pernas curtas. Mas se uma coisa é consistente esta unção foi testada em África na América na Europa e na Ásia você quer se perguntar isto é que funciona. Tem pessoas aqui que estão a vir da Holanda que estão a vir de Angola você você vê a última irmã que testemunhou a irmã que sentou ali ela é angolana ela esteve aqui recebeu oração libertação e ficou muito tempo depois disse vou voltar a Moçambique para ir agradecer está ali o irmão aqui ele vem da Holanda de Holanda para Angola e de Angola para Moçambique o meu dia hoje está completo porque eu sei que Deus está a tocar em mais irmãos a semelhança do que ele fez com a nossa irmã quando Deus quer te convencer ele traz o homem de Deus para aparecer para ti este é o testemunho do impacto da Kingdom TV de alguém que está sendo imparcial de alguém que nunca me viu nunca conversamos nunca viu a minha esposa nunca conversaram nunca esteve cá elas recebem só a distância estendem nas mãos a bênção da irmã oram por ela declaram bênção sobre ela declaram bênção sobre ela e da irmã e da irmã Amém. Isomaya. 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 Oh, aleluia. Mulher, que Deus te dê paz. Que Deus te dê alegria. A partir de hoje, a artrose, a artrite nos teus ossos é removida. A gastrite é removida. A partir de hoje, a enxaqueca é removida. A dor no teu pé direito é removida. E casamentos, alegria, prosperidade na vossa família. A partir de hoje, portas se abrem. Nunca mais decepções. Nunca mais estagnação. Que Deus, com o nosso abençoar, a irmã e a tua família, receba a graça em nome de Jesus. Toca, em nome de Jesus. Toca, em nome de Jesus. Toca, em nome de Jesus. Livre de todo o mal, em nome de Jesus. Inclusive, aquela faca que picava no teu peito é removida agora mesmo. Você é livre, em nome de Jesus. Deus, paz, prosperidade, saúde. Para si e para a família. Em nome de Jesus. Levantem ela, está abençoado. Antes de ir para casa hoje, eu vou autografar o meu mais recente livro. Tenho. Com o meu presente. Já tem? Autografado, tenho. Autografado. Você está a ver. Você vê. Jesus Cristo é o meu. Ontem, hoje e eternamente. Missionário. Isso é o que se chama sede da palavra. Não restam tuas vidas, paz. Sede. Sede da palavra. Eu estou a dizer, ela que vou oferecer o décimo livro. Ela está a dizer, ela já comprou. Inclusive, está autografado. Você vê, mas há pessoas neste ministério aqui, da sede e das células, que até hoje não têm um livro. Missionários têm que cantar para eles, adquirir um livro. Até hoje não têm os livros, não têm os CDs. Mas alguém de lá de fora, não só é parceira, como também tem os materiais. Muitos filhos, na verdade, estão fora, não aqui. É o que eu estava a dizer. Sabe o que eu disse ao missionário Parroquio? Eu disse, lembra que eu disse a ti? Eu disse, faça uma pequena mudança, vocês. Equipa do Comissão. Faça uma pequena mudança aqui. Porque, aparentemente, são as pessoas que sempre entram nos cultos. E deixamos pessoas que realmente estão com a aposta. Que têm fome e ser. Foram. Se você disser, quem tem os livros, levante a mão. Você vê, são poucas pessoas. Com certeza, pai. O que estão a fazer? Estão a perceber isto? A irmã tem um livro. A irmã é parceira. Nunca pediu um encontro comigo. Nunca pediu. Nunca pediu um encontro com a pastora. É a primeira vez que está aqui. A primeira vez que está aqui. E assiste a hora da mulher intercessora. Ela assiste. Ela diz que põe auriculares para assistir o teu programa. Assituamente. Que mais testemunhos queremos para a celebração deste um ano? Já temos. Jesus disse. Quem tem sede, venha e beba. Rios de água viva. Jorrarão do seu ventre. Para mim. O que a irmã fez. Não só é um testemunho. Mas é um encorajamento para o que estou a fazer. É um encorajamento. De que. Ainda que os que. Aparentemente entram aqui. Não sejam motivadores para o que nós fazemos. Mas nós fazemos da mesma. Porque há pessoas lá em casa. Que nunca pisaram aqui. Há pessoas que nunca pisaram aqui. Mas são reais filhos. Há uma irmã. De Massachusetts. Chamada Rosa. É um dia conseguiu fazer mil subscrições. De uma só vez. Para a Kindle. Sem estar aqui. Você vê. Os filhos. Agora vamos confessar uma coisa. Que nunca confessei. Mas por causa dela. Vamos confessar. Os irmãos. Já notaram que. Naquele tempo. Tínhamos cultos. Longos. Eu insistia. Em ensinar. Longas horas. Mesmo quando havia pessoas. A dormir aqui. Até apareciam a dormir. E eu falava. Alguém podia pensar assim. Mas por que eu posto a insistir. A ensinar. Se estão a dormir. Vou confessar hoje. Eu estava. A ensinar. Os que estão distantes. Aleluia. Porque aqueles. Não só não dormem. Como também gastaram. Dinheiro para comprar. Credito. E convertir em megabytes. Para poderem assistir as lives. Estou muito feliz hoje. Como Jesus disse. Acerca daquela mulher Maria. Disse. O que esta mulher fez. Será lembrado depois. Eu também digo. Mulher. A partir de hoje. O Deus. A quem eu sirvo. Ele acaba de mudar. A tua vida. Da tua família. Adolar para tua família. E adver luz. Glória a Deus. Três coisas. Três coisas. Três coisas. Deus te adora assim. Paz. Prosperidade. Saúde. Assim seja pai. Glória a Deus. É o que Deus te adora a vocês. Não só irmã. Toda a sua família. Glória a Deus. Eu recebo. Eu oro por si. Eu recebo. Toca. Em nome de Jesus. Toca. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Olha aqui. Eu nem estou preocupada. Em convertir a ela. Para ser. Membro daqui. Ela está bem. Lá onde está. Porque ela já é membro. No reino. Kingdom. Glória a Deus. Vá mulher. Está abençoada. Muito obrigado. Deus seja louvado. E vamos te chamar aqui. Para tirar uma foto conosco. Vamos te dar como lembrança.